Amores, acabei de lavar louça, hoje estou na correria, porque amanhã vai vir um pessoal aqui pra casa e eu fui ver aqui na geladeira, eu só tinha um tiquinho de doce, falei, meu Deus, eu tenho que correr, fazer uma sobremesa, fazer um docinho, e o docinho caseiro, quando é você que prepara com amor e com carinho, ele é muito saudável, tá bom? Fica a dica aqui pra você, você que tá de regime, pode fazer esse doce, que esse doce não engorda, é sério! Já tô aqui no meu fogão a lenha, olha gente, eu acendi o fogo, o fogo apagou, meu Deus do céu! E a panela tá lá, a gente vai fazer o caramelo desse doce agora, que ele é muito simples de fazer e fica delicioso, tá? E eu quero aqui testemunhar uma coisa linda que eu fiquei sabendo, eu falei, gente, eu tenho que falar isso no meu canal, eu recebi um e-mail de uma seguidora, que é a Cláudia, o nome dela, ela é do Mato Grosso, e ela disse, Fran, eu quero contar a minha história pra você, e ela contou a história dela todinha nesse e-mail, que eu achei muito linda, e eu estou aqui pra compartilhar a história dela, olha só, na pandemia ela ficou desempregada, e por ela ficar desempregada, ela ficou desesperada, né? Quem é que não fica desesperado? Gente, muito triste, então o que que ela fez? Ela disse, olha, eu preciso empreender, eu preciso fazer alguma coisa pra eu ganhar dinheiro, e aí vendo as minhas receitas de comida, ela falou, gente, eu vou começar a fazer receita, independente da habilidade que você tem. Existem muitas receitas, por exemplo, de um docinho, bolo no pote, é beiju, que é aquela, é beiju de polvilho, gente, que é muito simples pra fazer, ela disse que vende muito isso, é salgadinho, é bolo mesmo, é o que você, qual é a sua habilidade? Você gosta de cozinhar? O que você cozinha bem? É um francaipira? É uma marmita? É uma farofa? E ela começou a estudar sobre isso, foi quando ela descobriu a plataforma iFood. Quem aí conhece a iFood? Comenta aqui abaixo, Fran, eu já pedi comida no iFood. O iFood é uma plataforma de refeições online, onde você pede a sua refeição, né, e você recebe ela aí na sua casa, é muito bacana. Aqui na minha cidade ainda não tem, mas eu tô torcendo pra ter que eu ir trabalhar lá no iFood, gente. E ela começou a trabalhar no iFood, começou a ensinar para outras pessoas como entrar dentro do iFood, como ter estratégias pra vender, e ela, como se diz, pros amigos, os amigos dela começou, o pai e a mãe dela começou a trabalhar no iFood, vendendo as coisas que eles sabiam fazer em casa. Gente, eu achei tão interessante aquilo, eu fiquei até emocionada na hora. Eu falei, Cláudio, como foi isso? E ela disse, Fran, e eu desenvolvi tudo isso e hoje eu ensino as pessoas. E eu falei, mulher, glória a Deus, porque a quantidade de pessoas que tá desempregada, você que tá aí do outro lado, você tá desempregado? Você sabe, Conzé, o que você sabe fazer? Fran, eu sei fazer isso. A Cláudia, ela tá disponibilizando um grupo VIP aqui pelo WhatsApp, eu vou deixar o link aqui, aonde ela vai ensinar gratuitamente, de graça, tá bom? Ela tem três aulas que ela vai te ensinar como entrar no iFood, como se cadastrar, como ter uma empresa dentro do iFood. Você vai poder vender a sua habilidade, a sua refeição. Aquela refeição, aquela saladinha que você gosta de fazer, ou aquele docinho, você vai poder vender dentro do iFood e ganhar o seu dinheiro. Ela me mandou vários relatórios de amiga dela, eu vou até disponibilizar uma aqui, uma amiga dela que ela ensinou tudinho, passo a passo, como entrar, como vender, como preparar a refeição, tudo direitinho. A amiga dela, com uma hora que tava dentro do iFood, vendeu cem reais. Então, você que tá aí do outro lado, não perca essa oportunidade. É uma oportunidade única de trabalhar dentro do iFood. A Cláudia vai te explicar tudo. Se cadastre aqui na lista VIP da minha amiga Cláudia, quero até mandar um beijo pra ela, porque eu achei tão interessante a estratégia que ela usou. É muito bacana, gente. E vale muito a pena. Então, você que tá aí do outro lado. Fran, eu quero muito saber o que é esse iFood, como trabalhar, como vender as minhas comidas dentro do iFood. Eu vou deixar aqui o link da Cláudia pra você entrar no WhatsApp dela, que é a lista VIP, é onde ela vai estar te mandando três vídeos, que ela vai explicar o passo a passo, como se cadastrar, como abrir o CNPJ, tudo direitinho. Ela vai tirar todas as suas dúvidas pelo WhatsApp, porque ela tá ajudando muitas pessoas. E eu falei pra ela, amiga, eu preciso compartilhar isso no meu canal. Vou compartilhar também no Instagram, porque a quantidade de pessoas desempregadas que a gente vê com essa pandemia, e a gente percebe que com um docinho, com um beiju, com a panqueca, com a farofa, você consegue vender dentro da plataforma do iFood. Gente, isso é muito bacana. Mais uma vez, o link vai estar aqui disponível pra você, tá bom? Eu espero que ela consiga atender todo mundo. Cláudia do céu, segura esse povão aí. E você que tá desempregado, é uma ótima oportunidade pra você começar a ganhar dinheiro. E sim, bora fazer esse doce. Quem fizer o doce, falar, Fran, eu fiz o doce, comecei a vender, me marca, gente. Eu quero divulgar o teu trabalho. Você que tá vendendo aí minhas comidas. Fran, aprendi a fazer isso com você. Bolo no pote, frango, arroz, farofa. O que você estiver vendendo aí, me marca, porque eu quero divulgar o teu trabalho, tá bom? Assim como eu tô divulgando aqui o da Cláudia, que eu achei uma história de sucesso, uma história linda. Eu também quero divulgar o teu trabalho, tá certo? Panela de barro, ó, como vocês podem ver. Já caiu até cinza aqui dentro, gente. Nosso fogo já está ali a todo vapor. Eu vou colocar a minha panela aqui, gente. Porque vai ser um doce de cajuim na panela de barro. Coisa absurda de gostosa e de deliciosa. Esse doce, gente, a gente fala que é cajuim, mas você consegue fazer com qualquer. Tô arrumando aqui o fogão, viu, gente? Porque aqui é assim. Você consegue fazer com qualquer caju. O processo é o mesmo, tá? Você vai pegar o caju, você vai espremer, como eu vou mostrar agora. Primeiro você faz a calda. Então a primeira coisa que eu coloquei ali no fogo, ó, é a panela já pra gente preparar a calda. Vou lá pegar o açúcar pra gente fazer essa calda. Você gosta de doce? Quem aí ama doce? E por que eu tô fazendo esse doce? Esse doce é exclusividade pro meu pai. Meu marido também ama doce. É exclusividade também pro meu marido, que senão ele vai ficar enciumado. Mas assim, meu pai vem pra cá amanhã e ele chega aqui e ele já pergunta qual é o doce que você tem? Porque ele sabe que eu faço sempre um docinho. E o meu pai... Gente, só uma coisa. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês. O meu pai e o meu marido, olha só o que eles fazem. Se não tem doce em casa, eles vão lá no mercado e compram. Então ao invés deles compram do mercado, que tá com conservante, que tá com um monte de coisa, eu prefiro que eles comam um doce feito por nós, né? Por mim, pela minha mãe, enfim. Olha, eu vou usar duas xícaras de açúcar. É xícara normal mesmo, tá? Esse meu açúcar aqui é aquele açúcar demerara, mas você pode usar o açúcar que você tiver aí na sua casa, tá? Porque a gente... Olha... Eu usei duas xícaras de açúcar. A minha xícara aqui é de 200 ml. Olha só. Esse açúcar aqui, por ser mais grosso, ele vai demorar um pouquinho mais pra derreter, mas não tem problema. Então em seguida, eu vou colocar uma xícara de água. Ó. Viu que fez o barulhinho? Aquele barulhinho de chiano. Olha. Então agora você vai esperar ele derreter um pouquinho. Vai esperar ferver. Na verdade, vai esperar engrossar, minha gente. Gente, olha aqui. Já dissolveu completamente o açúcar, tá? Totalmente. Então, como ele já dissolveu, eu vou colocar mais um copo d'água. Se você quiser colocar os dois copos, não tem problema. Lembrando que são dois copos de açúcar de 200 ml, mais dois copos de água. Agora, eu vou esperar ferver por aproximadamente de 30 a 40 minutos. Isso aqui vai virar uma calda. Demora mesmo. Fran, eu não quero que o meu demore tanto. É só você colocar mais açúcar, porque você vai ver que a calda vai ser mais rápida, tá? Gente, aqui dentro aqui está o meu caju. Eu vim aqui pra essa cozinha, ó. Eu vou tirar todas as caretas do caju e vou furar ele com um garfo. Assim, tá lavadinho já o caju, tá, gente? Porque quando você fura aqui, eu já tô até com a tábua aqui. Eu só vou chegar lá pra cá, porque aonde o caju espirrar, mancha o pano de prato, mancha a roupa, tá bom? E vou fazer mais aqui no canto. Fran, não vai manchar a tua pia que é branca. Não, gente. Gente, é só roupa, tá bom? Então, eu vou tirar a caretinha, jogar aqui e já vou furando todos os cajus agora. Amores, lembrando, ó. Peguei o caju, tiro a caretinha com cuidado, tá bom? Fura ele e você vai dar uma leve espremida. Você pode espremer no recipiente, porque esse caldinho dele, você pode fazer um suco, tá bom? Não tem problema, ó. Abaixa e espreme. Não espreme pra esbagaçar o caju, porque senão ele vai ficar um doce feio. Ó, tá vendo como o meu ficou perfeito? Você só vai tirar o excesso de sumo, tá bom? Olha aqui. Olha o tanto de suco que deu. Deixa eu mostrar, ó lá. Isso daqui eu vou congelar pra fazer suco, tá? Esse daqui tá meio verdolento, assim, não tá muito duro, não tá muito madurinho, tá vendo, ó? Tá meio de vez, tá vendo? E aqui está o nosso caju que vai virar doce. Gente, olha só a minha calda. Vocês estão vendo como ela tá fervendo? Ó. Ela já deu uma diminuída. Ó. Você vai perceber que a hora que ela der uma engrossadinha, ela já tá no ponto de você colocar o caju, tá bom? Lembrando que esse ponto é o mesmo ponto, esse processo é o mesmo processo pra fazer o doce de caju normal, tá? Então, a calda, você prepara a calda primeiro, a hora que ela estiver grossa, engrossando, né? Precisa ser grossa, tá, gente? Como essa minha aqui tá bem grossinha, como vocês podem ver, ó. Ela ferveu por aproximadamente 30 minutos, gente. Ó, já vou colocar. Deixa eu colocar aqui com cuidado. Ó. Olha aqui. Tá vendo? Ó. Tem bastante calda agora, eu vou esperar ele cozinhar, tá? Vou tampar isso aqui, ele vai murchar todinho e ele vai cozinhar bem, tá? É mais ou menos mais uns 30 minutos, mas é muito fácil, gente. Pra fazer isso aqui, você vai ver como é rápido. E agora vamos lá, só esperar ele levantar a fervura novamente e ele começar a cozinhar. Vou mostrar aqui pra vocês o nosso docito, ó. Tá vendo? 35 minutos, gente. Eu acabei de comer um, porque eu sou dessas. O caju tá bem cozidinho. Deixa eu tirar aqui pra vocês. O fogo tá baixo, tá? Deixa eu só mostrar. Eu abaixei o fogo, tirei um pouco a lenha e ele tá vendo a fervura dele? Vou mostrar aqui um, ó. Ele realmente, ele dá essa murchada, como vocês estão vendo, mas ele não chega de calda. Ficou muito bonita, gente. Devido ao açúcar ser mais escurinho. Olha que maravilha. Gente, tá muito, muito bom. Vou tirar do fogo agora e mostro pra vocês a hora que dá uma esfriada, tá? hora que... A hora que... ... ... ...